Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre os favoritos do mês e hoje vamos falar sobre os meus favoritos do mês de Fevereiro, de beleza. Tenho alguns produtos, tanto maquiagem como skincare e unhas, por isso vamos começar. O primeiro favorito que eu quero falar deste mês é um óleo desmaquilhante, este é da L'Occitane e foi uma recomendação de uma subscritora que já me tinha recomendado várias vezes e eu decidi finalmente comprar e sim, está nos favoritos, é tipo o melhor óleo de sempre e não é só porque me recomendaram, é mesmo porque é muito, muito bom. Acho muito parecido ao meu favorito de sempre que é o da MAC, que é o MAC Plains of Oil. É muito semelhante, sem dúvida muito melhor do que o da Body Shop, mas é, acho muito semelhante ao da MAC, mas acho que é um bocadinho mais eficaz principalmente a tirar a maquilhagem dos olhos. Isto digo, quando eu tenho maquilhagem à prova d'água com o da MAC eu preciso desfragar um bocadinho mais com o óleo ou pôr um extra pump de óleo para derreter a maquilhagem à prova d'água, com este sai um bocadinho mais rápido e tal como a da MAC tem um cheiro fabuloso, o preço é muito mais baixo do que a da MAC, portanto está sem dúvida nos meus favoritos. De seguida também na secção de skincare, eu peço desculpa estar de cá, acho que está muito frio, muito frio. De seguida também na secção de skincare, eu quero falar de um produto que chegou aos favoritos porque eu continuo a usá-lo e dá para ver que eu tenho usado muito, este produto não tem um mês sequer. É assim, eu adoro o produto, mas ao mesmo tempo há uma coisa que me enerva profundamente neste produto. No entanto, não é impeditivo de eu usar porque eu continuo a usá-lo, como dá para ver. E portanto, ele teve que vir para os favoritos mesmo assim, apesar de haver ali uma coisa que me enerva profundamente. Isto basicamente é um novo gel micelar, tudo em um da Garnier, é da família micelar, só que é um gel. E tal como eu disse no meu haul de compras, que foi quando eu mostrei este produto, é muito semelhante a, por exemplo, um óleo desmaquilhante. Só que é uma textura bastante diferente, é uma textura tipo gel e não tem cheiro, nem tem gordura e não... É estranho, nós aplicamos na pele, temos que passar a pele por água, só pôr um bocadinho de água. A maquilhagem está intacta na mesma, pôrmos um bocadinho do gel micelar e passamos. E instantaneamente, com os óleos micelares, eu tenho que massajar um bocado a pele para a maquilhagem derreter. Com este, parece que isto, a maquilhagem evapora-se. É muito estranho, a maquilhagem simplesmente desaparece. Eu quase não massajo, eu assim que eu ponho na pele, a maquilhagem começa a desaparecer. É inacreditável, ele tira tão bem. Há uma coisa, no entanto, que me nerva profundamente, é que isto deixa-me os olhos tão, 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 tão secos. E eu tenho lentes de contacto e olhos secos, porque sabem que não é uma pessoa como eu que tem falta de lágrima. É uma combinação horrível. Eu acho que isto até para o olho mais sensível é capaz de poder aderir no olho. Digam-me vocês nos comentários se já experimentaram, se estar nos vossos olhos ou não. Porque eu acho que, para mim, que não tenho os olhos sensíveis, para mim, deixar os olhos extremamente secos, isto é capaz de ser um bocado agressivo para alguns tipos de olhos. Portanto, lá está. Ele funciona super bem. Tira, tipo, cara, olhos. Prova de água ou não prova de água. Liquid Lipstick. Ele tira tudo super, super rápido. E não precisamos de muito. Basta um ou dois para me citar. Está tudo tirado. E eu tenho usado muito porque ele é mesmo rápido. Só que... Eu fico com os olhos... Eu só posso usar este, por exemplo, ao final da noite, antes de me deitar. Porque se eu usar isto, tipo, a meia da tarde, eu fico o resto do dia sem ver nada e tenho que pôr os óculos. Mas pronto, é um favorito porque ele realmente funciona. Ele funciona muito bem e é super barato. Isto nem... Acho que nem 5 horas me custou. Portanto, ele tinha que vir para os favoritos porque é um produto que eu vejo-me a comprar na mesma por ser tão rápido. Tem esse tal problema com os olhos. Digam-me nos comentários aí mais se vos arder nos olhos. Porque eu acredito que isto possa arder nos olhos a alguém. Passando à frente desta fase de arder nos olhos e não arder nos olhos, quero falar de uma vela. Que eu nunca falo de velas aqui no canal, mas eu sou a maior viciada em velas. As minhas novas favoritas são as Yankee Candles e as Bath & Body Works, mas elas são. As Bath & Body Works é muito difícil de mandar vir para Portugal. Tem que se mandar vir ou pelo Ebay, ou pelo Amazon, ou pela FAPEX e está sempre escutado. É muito complicado. A Yankee Candles já não é tão complicada, mas são muito, muito caras. E eu já tinha uma vez, não, duas vezes, comprado velas na Rituals. Tinha comprado sempre a mesma, que era a de Eucalipto. E era ótimo, eu ficava a casa toda a cheirar a levado. E há uns tempos fui outra vez à Rituals e descobri esta, que eu não sei se é nova ou se simplesmente me passou ao lado das outras vezes que ela lá teve, que é a Lotto Secret. É que está a queimar aqui ao lado e eu guardei a caixa para vos poder mostrar-nos favoritos. Esta vela cheira tão bem. Eu quando a comprei até estava com a minha prima e comprámos as duas a mesma, porque ela é tão boa. E eu não consigo descrever os cheiros. Ele diz que o cheiro é White Lotus e Yigiren. Não sei, mas é muito, muito boa. E cheira tão bem. Mesmo a caixa, depois da vela ter saído daqui, fica a cheirar tão bem. E estas velas não são muito caras. São muito mais baratas do que a Yankee Candles e duram muito, 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 muito tempo mesmo. Eu arrisco-me a dizer que uma destas dura ao mesmo tempo que uma média de Yankee Candles, que é tipo uns 26€. Esta acho que foi 17 ou 18€. É ótima. Fé de seguida passando para a maquilhagem. Eu quero mencionar este produto muito rapidamente, porque vai ser rápido, porque o produto já não dá para comprar. E é a edição da mitada, mas eu quero mencionar primeiro, porque vocês claramente já sabem que isto é um favorito, porque eu já dei a entender que estou a gostar imenso desta palete, que falei também no meu vídeo de compras. E depois, quero só mencioná-la muito rápido, porque eu quero explicar porque é que não saiu o vídeo no domingo. No domingo não saiu o vídeo, porque o vídeo que ia sair era o vídeo que vocês me tinham pedido, que era a fazer uma review e swatches e etc, a opinião geral desta palete. Houve bastante gente a pedir para eu fazer, mesmo que a palete fosse um bocado cara, mandar vídeo e etc. E eu fiz, editei o vídeo, pus o vídeo no Youtube, pus em privado, estava a escrever a caixa de descrição e fui buscar, fui tentar buscar o link da palete para quem quisesse comprar. Ao que me percebo que a palete já não está à venda, já não há mais paletes, acabou, já não se vende mais. E é a edição da mitada, portanto não vai voltar a ver, então não pus vídeo, né? Para que é que eu ia pôr um vídeo que não vos ia servir de nada? Era literalmente estar a para um vídeo, para vocês verem e mandarem uma fava, literalmente. Porque eu ia dizer, ah comprem, ah não comprem, e não interessava, porque vocês não podem comprar qualquer das formas. Diga eu para comprar e não comprarem, já não há à venda. E portanto, eu não pus o vídeo, achei que era melhor, e só estou a mencionar a palete, porque estar a mencionar lá dos favoritos é um bocado estar a quase teasing you, porque vocês já não podem comprar, mas eu aproveitei para dizer o que é que se passou. Não pus a review da palete, porque já não há palete nenhuma. A conclusão da história é essa, pronto. De seguida quero falar também de um produto de maquilhagem, este sim, podem comprar, aliás, a partir de agora podem comprar todos. Esta é a base da Bourjois, que é a Healthy Mix Serum. E esta base eu já mencionei nas minhas bases favoritas baratas. É uma das melhores bases para peles muito secas. E agora vocês dizem, Rita, tu tens a pele muito oleosa. Porquê é que tu andas a usar uma pele, uma pele não? Porquê é que tu andas a usar uma base para peles extremamente secas? Eu estou a ter uma fase um bocado mais seca na minha pele, mas eu não estou minimamente seca, ok? Estou menos oleosa. Tenho algumas partes no nariz, que é só a parte mais oleosa da minha pele, que estão a escamar. Mas não é desidratação. Eu suspeito... Bem, eu não sei bem o que é que é. Anyways, de qualquer das formas, eu ando a complementar um bocado, ao pôr uma base um bocadinho mais hidratante, tendo em conta que a pele não está na sua melhor fase de momento. E, portanto, estou a usar um bocadinho mais esta. Eu uso esta base constantemente, mesmo tendo a pele oleosa. O que eu normalmente faço, que já vos disse, é ponho um primer matificante por baixo, que é para me aguentar. Fico com aquele aspecto luminoso e hidratado, mas não fico oleosa. E pronto. Ultimamente, não tenho nada a usar com o primer matificante, porque a minha pele aguenta-se. Agora, bem, e eu decidi mencionar, porque acho que nunca tinha vindo para aos favoritos, porque realmente eu uso mais esta base no verão, porque eu gosto mais assim desse aspecto extremamente luminoso no verão, e não me importo de, se calhar, até às vezes passar do luminoso um bocadinho para oleosa, mas agora a minha pele estava a precisar, assim, de algo mais hidratante e decidi mencionar. Primeiro que eu tenho que estar a usar, e é a adorar mais uma vez, que já adoro há muito tempo esta base, e porque assim posso recomendar para vocês, pessoas desse lado, com pelas mais chicas. Seguida quero falar, mais uma vez, esta é uma repetição do mês passado, onde há dois meses, já não sei, se calhar até estou a repetir há dois ou três meses, mas eu vou continuar a repetir, porque realmente este produto mudou as minhas sobrancelhas. E eu sei que há muita gente que diz que as minhas sobrancelhas estão um bocado fortes, mas eu gosto delas assim, ao menos eu sei que elas assim não saem, e as minhas sobrancelhas quando saem, eu parece que sou careca. Nas sobrancelhas, obviamente. Este é o Deep Rock Pommade de Dana Sassi Beverly Hills, que eu comprei em Dezembro, e é o no tom Soft Brown, e como veem eu tenho estado a usar constantemente, e é o único produto em que eu posso completamente confiar o dia inteiro, ok? Eu tenho falhas mesmo muito agressivas, quem já me vê sem maquilhagem sabe, há falhas que são tipo buracos, mesmo sem nada, e eu não sei porquê, simplesmente o pelo não cresce. É ótimo, eu adoro, gosto imenso da cor, acho que não é demasiado escura para as minhas sobrancelhas, e consigo fazer com precisão, faço com o pincel da Dana, e consigo desenhar pelos, a fingir que tenho pelos e fica com alguma precisão, e parece real, não parece que tenho tipo um bloco desenhado com lápis. E tenho estado a adorar, continuo a adorar, e visto que foi um favorito, mesmo que eu já o tenha mencionado, eu vou mencionar de novo, porque é um favorito na mesma, ponto. De seguida quero falar de um Ultra Satin Lip da Colourpop, que eu passo a vida a falar, quero falar deste novo que é o Point Zero, que é, lá está, a minha fórmula favorita da Colourpop, e este é tipo um castanho apagado, com um subtom assim meio rosado. Esta é a colouração da Kathleen Light, curiosamente, é muito parecida a uma cor que eu tenho também deles, que é o Mess Around, que vocês já viram aqui no canal, é muito semelhante, mas o Mess Around, em vez de ter um subtom assim meio rosado, tem um subtom meio acinzentado. Eu ainda gosto mais do Mess Around, e por incrível que pareça, eu perdi o Mess Around, é óbvio que já não andei mais, é um tipo, é só o melhor batom de todos. Eu arrisco-me a dizer que é o meu liquid lipstick favorito, de todos, é tão bonito, mas pronto. Este é muito semelhante, um bocadinho menos dramático, e eu tenho gostado de usar com o Stratom, principalmente porque não sei do meu Mess Around e até chegar o novo, este tem sido o substituto. E eu adoro, eu adoro estas cores assim meio apagadas, eu sei que não são cores que dão para toda a gente, nem que toda a gente goste, mas para quem gosta assim de cores diferentes e meio apagadas, e aqueles castanhos tipo muted, esta cor é tipo linda e a fórmula lá está. É a minha fórmula favorita de sempre. Também quero falar, por fim, de maquilhagem, deste Colourpop, também da Kathleen Lights, que é o Cram Gel Liner que eu mandei vir. Este é no tom Mr. Bing, assim, não é pela cor em si especificamente que eu estou a falar, eu realmente estava com muitas expectativas em relação a esta cor, até porque eu ouvi muita gente a dizer que esta cor era qualquer coisa de espetacular. A cor realmente é muito bonita, mas eu não acho que é tipo revolucionária, não sei, se calhar sou só eu. Se calhar eu estava com imensas expectativas, mas eu quero é falar do liner em si, porque este eyeliner é o primeiro que eu tenho e eu devo estar a dizer que ele está no vídeo pela fórmula. A fórmula surpreendeu-me muito pela positiva. Para além de serem super baratos, claro que... Colourpop, alfândias... Anyways, isto não vamos entrar por esse lado. Aqui o que eu quero mencionar é que eles são baratos, são com uma textura em gel, ou seja, são fáceis de aplicar e são muito cremosos e muito pigmentados logo à primeira vez, mas eles também fixam, ou seja, não só dão para a linha de água, por serem cremosos, como também dá para utilizar, por exemplo, na palpa para esfumar e depois eles acabam por se fixar. E eu adorei a fórmula. Acho que a fórmula está muito bem conseguida. Faz-me lembrar muito, por exemplo, aqueles da NYX que eu gosto muito, os Glide On Gel... Glide On Slide On, acho feio. Acho que a fórmula está muito parecida. Estes são retráteis. Eu normalmente gosto mais dos lápis de afiar e não os retráteis. Este retrátele surpreendeu-me. A cor é bonita. Continuo a dizer que a cor é muito bonita e eu continuo a utilizar. Aliás, tenho a cor na minha linha de água hoje. Mas eu estava à espera de melhor da cor. Eu gosto mesmo é da fórmula e acho que estes Cram Gel Liner são lá que eu vou mandar vir mais, porque é muito, muito bom mesmo. Por fim, quero mencionar um verniz. Eu já não menciono vernizes de unhas há tipo, para aí, há seis meses. Se calhar estou a exagerar, mas eu já não menciono vernizes de unhas há muito tempo. Isto porque vocês devem ter reparado nos vídeos, se não repararam, ainda bem. Ainda bem que vocês não repararam, mas eu tive desde o final de novembro, desde metade de novembro até agora, constantemente a roer as unhas. Eu já disse várias vezes aqui no canal e não vou mentir em ninguém. Eu tenho fases com as minhas unhas e vou ter sempre, eu tenho só disso. Há fases em que elas estão lindas, grandes e graças a Deus as minhas unhas são unhas muito fortes. E portanto, mesmo que elas passem por fases más, elas acabam sempre por recuperar. Há fases em que elas estão lindas, grandes, sempre pintadas, lindas, arranjadas e feitas por mim. Há outras em que eu volto a roê-las ou porque estou a atravessar uma fase mais complicada, ou estou mais nervosa, ou estou sobre mais estresse, ou no caso que aconteceu, foi que eu, se me seguem no Instagram sabem que estive a viajar no final do ano passado. Fui a Londres, fui a Paris, tipo logo de seguida. E eu sou uma pessoa que odeia voar. Eu estou muito habituada a andar de avião, mas eu não consigo. Eu, a sério, fico em nervos. Eu odeio, é por causa das alturas, eu odeio alturas, eu tenho muitas vertigens e eu fico completamente em paranoia e em stress total quando vou voar. Não há como evitar, seja qual for o destino. Seja um destino de 45 minutos, um voo de 45 minutos, ou seja, um voo de 3 ou 4 horas. Não interessa, eu vou roer as unhas de nervos porque eu não consigo aguentar. O que é que aconteceu? Fui para o Londres, roer as unhas. Vim para o Londres, roer as unhas. Fui para o Paris, roer as unhas. Voltei de Paris, roer as unhas. Depois veio o Natal, roer as unhas. Depois veio a passagem de ano, roer as unhas. E eu vou roer as unhas até hoje. Ai, socorro. Para aí há duas semanas, eu não vou mentir e dizer que foi fevereiro todo, senão elas já estavam grandes. Para aí há duas semanas eu decidi, Rita, chega. Chega. Daqui a nada é primavera e tu queres começar a usar amarelo nas unhas, laranja nas unhas, coral nas unhas e tu não tens unhas. É que eu tinha literalmente um escoço e eu peço-vos que não vão ver os vídeos anteriores para não se assustarem, pelo amor de Deus. Anyways, se há cor que me faz gostar das minhas unhas através e aguentar e não roer, porque o caminho que me custa é passar a fase do não roer, do roer para o não roer, aliás. Depois de elas já estarem grandes eu não as roo, a menos que esteja atravessando a fase complicada e voltamos outra vez à bola de neve. Há um verniz que me faz sempre adorar as minhas unhas e não roer, que é este DS, que é no tom Fiji. E se vocês conseguirem ver, o verniz está tipo aqui. E este verniz tem para aí um ano e está tipo aqui. Só para vocês verem o quanto eu uso este verniz e o quanto eu gosto dele, é óbvio que eu tenho que usar para aí umas duas camadas, porque é uma cor um bocado mais clara e acaba por não ser tão opaca, mas para além da fórmula da ESI ser muito boa, a minha fórmula favorita continua a ser da H&M, não se engana. Mas a ESI é a segunda favorita e foi favorita durante muitos anos. E esta cor Fiji é estupenda. É a cor que eu tenho nas unhas, é tipo um esbranquiçado, leitoso, rosadinho. E é muito bonita, a cor dura muito tempo e por muito que eu procuro noutras marcas eu nunca encontro uma cor igual a esta e esta cor é linda. E pronto, é isto o vídeo. Espero que tenham gostado, espero que o vídeo não tenha ficado muito longo. Eu acho que este vídeo, eu neste vídeo falei demasiado, mas pronto. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de dizer nos comentários aí em baixo os vossos favoritos do mês de Fevereiro e para quem já experimentou isto, digam-me se vos ar nos olhos ou se vos deixo aos olhos chicos como os meus. Gostaria mesmo de saber e queria que trocássemos aqui um bocado de feedback com os que os outros para nos ajudarmos. Espero que tenham gostado, não se esqueçam de subscrever e partilhar o canal e até ao próximo vídeo.